Olha só, a agência do Banco do Brasil aqui na cidade de Lima Campos, que havia sido fechada para o público em meados de outubro de 2015, foi reaberta agora, no finalzinho de 2017, vocês já podem perceber, tem um certo fluxo, tem uma certa movimentação já dentro da agência, apesar dos funcionários, apesar do gerente não ter podido ali nos conceder uma entrevista, ele respondeu algumas perguntas com as câmeras desligadas. Olha só o que foi que ele me informou, ele me disse que todos os serviços estão funcionando normalmente, nesta agência aqui em Lima Campos trabalham cerca de 11 funcionários, e além também da situação de que o prefeito aqui da cidade foi que resolveu ir em Brasília para poder ajeitar essa situação, para que as pessoas aqui da cidade pudessem então fazer todos os serviços bancários aqui em Lima Campos e não em pedreiras, evitando assim o deslocamento e até um gasto excessivo de dinheiro. Então vamos conversar com algumas pessoas que vão poder utilizar, os clientes que vão utilizar esse serviço e levar essa informação até você. Ô Nedilson, o que a senhora está achando aqui dessa reabertura da agência do Banco do Brasil aqui na cidade de Lima Campos? Foi bom demais, porque qualquer coisa daqui a gente depende de pedreiras, precisa ir para pedreiras, tendo aqui, né, foi muito ótimo. Então quando fechou havia essa deslocação, tendo que ir todo o tempo para pedreiras, e agora reabrindo, eu vou lhe perguntar, a senhora já utilizou algum serviço aqui dessa agência? Já, já utilizei sim. Os principais serviços que a senhora utiliza aqui? É, tirar dinheiro, é, depositar, fazer depósito. E agora é uma economia a mais, porque o dinheiro que gastava para ir até pedreiras agora fica aqui mesmo em Lima Campos e pode resolver essa situação. Fica aqui mesmo em Lima Campos, foi bom demais. Muito bom, né, só de não ter que ir em pedreiras, entendeu, é muito bom. E o melhor de tudo, você que mora aqui agora, que pode fazer as suas ações aqui neste Banco do Brasil, não precisa mais ter que gastar dinheiro para ir para pedreiras. Justamente, é como eu te falei, só de não ter que ir em pedreiras já é um alívio muito grande. E sem falar que o mercado da cidade melhora, né? Inclusive lá em pedreiras havia uma fila enorme, ainda há. Agora essa fila não é tão grande aqui em Lima Campos. Não, mas assim, é porque ao decorrer do mês, tem os dias que os aposentados recebem, eu acho que é por dia, né, que a fila aumenta, diminui. E aí, quais são as ações que você mais efetua aqui nessa agência bancária? Mais saque, pagamento, boleto. As coisas que o cidadão de bem tem que fazer, mas que muitas vezes é complicado por uma falta de agência. Graças a Deus que agora está tudo certo. É o nosso problema, né, mas graças a Deus, né. Muito bom ter a agência de volta. Obrigado.